Jogo do Mengão, tambor no coração, a raça vai começar Charanga se agita, manguaça alegria, eterno Jaime e Laura Urubuzada pede, a doze vai e segue, com toda a nação vai cantar Flamengo na Bahia, no Rio e Brasília, nunca irei te deixar, Flamengo Eu vou, atrás do meu Flamengo, eu vou, tocar com o feminino no tambor Curtindo a Flamengalidade na gol Esse é o Flamengo, hein? Vai pra cima, com raça o meu Mengão se supera O Lamo nos traz a vitória nessa guerra E torcer será só festejar Jogo do Mengão, tambor no coração, a raça vai começar Charanga se agita, manguaça alegria, eterno Jaime e Laura Urubuzada pede, a doze vai e segue, com toda a nação vai cantar Flamengo na Bahia, no Rio e Brasília, eu nunca irei te deixar Flamengo Eu vou, atrás do meu Flamengo, eu vou, tocar com o feminino no tambor Curtindo a Flamengalidade na gol Vai pra cima, vai, vamos lá nação Vai pra cima, com raça o meu Mengão se supera O Lamo nos traz a vitória nessa guerra E torcer será só festejar Eu vou, atrás do meu Flamengo, eu vou, tocar com o feminino no tambor Curtindo a Flamengalidade na gol É na raça, nação, vamos lá, vamos lá, hein? Vai pra cima, com raça o meu Mengão se supera O Lamo nos traz a vitória nessa guerra E torcer será só festejar Melu, aiá